Boa noite, essa aula é destinada para as pessoas que sabem o que é partição de um número inteiro positivo. Caso você não saiba e tenha curiosidade de saber o que é partição, eu recomendo a leitura deste livro, ele é muito bom e tem os conceitos básicos de partição de número inteiro. Entre as várias fórmulas de partição, do cálculo de partição, nós temos esta fórmula de recorrência que é atribuída a Euler. Uma vez eu estava estudando este livro que eu citei e consegui deduzir também uma fórmula para calcular o número de partição, uma fórmula de recorrência, é uma equação de recorrência. Percebam que a fórmula que eu deduzi é semelhante à fórmula do Euler, porém há uma diferença clara que é em relação ao expoente superior do somatório. No do Euler é o N, como vocês podem perceber, é o N. Já na minha fórmula eu resolvi chamá-la de K. A princípio parece ser apenas uma troca de letra, mas isso faz uma diferença muito grande quando a gente vai calcular o número de partição. No meu caso, da minha fórmula, o K é definido desta maneira, através dessa expressão, certo? Além disso, nós temos no cálculo do K a letra J. O J vai variar, é zero ou um. Se essa expressão for o número inteiro inteiro, certo? Então, o valor do J é zero. Se essa expressão não for inteiro, então o valor do J é 1. Então, com base nisso, eu consigo calcular o valor do K, certo? Além disso, P de H é igual a zero se H for negativo. Por exemplo, P de menos 1 é zero. Como falei para vocês, as duas fórmulas parecem ser iguais. A diferença é o valor do limite superior do somatório. Com base nisso, se, por exemplo, eu quisesse calcular o valor de partição de 100, usando a fórmula do Euler de recorrência, eu ia necessitar somar 200 termos. Usando a fórmula que eu deduzi, nós vamos somar apenas 16 termos. Então, vejam que a fórmula que eu deduzi, eu consigo eliminar um monte de termos desnecessários da fórmula do Euler. Usando a fórmula dele, eu conseguiria calcular a partição de mil usando 12 mil termos. Usando a fórmula que eu deduzi, eu consigo fazer o mesmo cálculo usando apenas 25 termos, certo? Então, essa é a grande diferença entre a fórmula do Euler e a fórmula que eu deduzi. Essa diferença ocorre porque a fórmula do Euler vai gerar muitas partições de números negativos, que a gente já viu que é igual a zero, certo? Então, ele gera esse resíduo que não vai entrar no cálculo final, certo? Por exemplo, se a gente for calcular o valor da partição de 3, usando a fórmula do Euler, eu vou precisar usar 6 termos. P1, P2, P de menos 4, P de menos 2, P de menos 12 e P de menos 9, certo? Substituindo os valores, o P1 é 1, o P2 é 2. O restante vai ser tudo zero. Então, vai ser igual a 3. Então, a partição de 3 é 3. Mas vejam que a fórmula dele gerou tudo isto aqui de termo desnecessário. Porém, um computador que estiver fazendo esse cálculo, ele vai perder muito tempo, porque ele vai estar calculando um monte de termos e, ao final, vai ser zerado, certo? Usando a fórmula que eu deduzi, eu consigo calcular o mesmo resultado, porém, usando apenas os dois termos, que é o P1 mais o P2. Vejam que, usando a minha fórmula, eu consegui eliminar os termos desnecessários, certo? Outro exemplo. Vamos calcular a partição de 5, certo? Usando os conhecimentos que eu já expliquei para vocês, como é que calcula o valor do K, certo? Então, para o 5, o valor do K vai ser igual a 2. E substituindo-se o valor do K no meu somatório e efetuando os cálculos, eu consigo calcular o P5 igual a P3 mais P4 menos P de menos 2 menos P de 0, certo? O P3 é 3, o P4 é 5, o P menos 2 é 0 e o P0 é 1. Efetuando os cálculos, eu determino 7 partições para o 5. Observem, novamente, que se eu fosse calcular a fórmula do Euler, eu ia precisar de 10 termos. Usando a minha fórmula, nós usamos apenas 4 termos e obtivemos o mesmo resultado. Mais um exemplo. Calcular agora a partição de 6, certo? A partição de 6, usando o mesmo raciocínio, o valor do K também vai ser 2. Eu vou substituir o valor do K na minha expressão do somatório. Efetuando-se os cálculos, eu determino o valor da partição de 6 igual a P4 mais P5 menos P de menos 1 menos P de 1. Substituindo os valores, o P4 é 5, o P5 que a gente calculou agora é 7, o P de menos 1 é 0 e o P de 1 dá 1. E efetuando seus cálculos, eu determino 11 partições para o 6, certo? E vale repetir de novo, se eu fosse usar a fórmula do Euler, eu iria precisar de 12 termos. Usando a minha fórmula, a gente usa apenas 4 termos, certo? Mas por que 12 termos? Porque como o valor, na fórmula do Euler, esse valor aqui vai ser igual a 6, certo? Usando a fórmula dele, e nós temos duas expressões aqui, então vão ser 6 termos para esse e 6 termos para esse, totalizando 12. 12. No meu caso, como o valor aqui em cima é 2, então vai ser 2 vezes 2, 4, certo? Então, esses são os conceitos de partição de um número inteiro, que você pode calcular usando a fórmula de recorrência do Euler, que ele deduziu, e eu consegui deduzir uma parecida, porém bem mais eficaz do ponto de vista da quantidade de termos que a gente vai somar.